O Unicef e o Facebook testam uma experiência inédita e bem diferente aqui no Brasil. Um perfil criado interage com adolescentes através da inteligência artificial. O objetivo é ajudar vítimas e evitar o compartilhamento de imagens íntimas nas redes sociais. Fabi Grossi tem 21 anos. Ela terminou um relacionamento e agora o ex resolveu espalhar um vídeo íntimo do casal nas redes sociais. Eu consigo acreditar. E para ajudar já chegaram umas 50 mensagens de número que eu não conheço. Eu nem estou lendo mais. Fabi não existe. Ela é personagem de uma ação de combate ao cyberbullying e o compartilhamento de imagens íntimas nas redes sociais promovido pelo Unicef, o fundo da ONU para a infância, em parceria com o Facebook. Para conhecer a ação, é preciso começar a trocar mensagens pelo Messenger no perfil do projeto Caretas no Facebook, indicado para jovens a partir dos 13 anos de idade. A Fabi Grossi é inteligência artificial. Então a história vai por vários caminhos. Tudo dependendo de como o adolescente responde e como ele reage. É uma conversa individual em que o adolescente pode, de certa maneira, expor suas preocupações e aprender com a experiência da Fabi, da nossa personagem. No final da experiência, no Facebook, o Unicef fez uma pesquisa que foi respondida por 100 mil pessoas que interagiram com a personagem. A maioria tinha entre 14 e 18 anos e era menina. Metade diz já ter enviado nudes. E 80% disseram que já receberam fotos íntimas de outras pessoas. Conversando com alunos do ensino médio de uma escola aqui de São Paulo, a gente percebe que a experiência da Fabi Grossi não está distante do cotidiano dos adolescentes. Eles têm entre 15 e 16 anos e conhecem de perto situações como as da personagem. Ele me mostrou como torféu e eu falei para ele parar porque, tipo, eu me senti desconfortável vendo ele mostrando as fotos íntimas da pessoa. Nas conversas pelo Messenger, a personagem do Unicef vai aos poucos informando aos adolescentes como pedir ajuda e quem procurar. Um dos sites informados é o do SaferNet, uma ONG que encaminha denúncias. Só que em São Paulo este ano foram 169 atendimentos relacionados à exposição íntima e agressões virtuais. Os jovens que foram convidados por nós a interagir com a Fabi Grossi disseram que a experiência foi válida, apesar de acharem, às vezes, a inteligência artificial um pouco repetitiva. Avaliam que o assunto tem que estar presente também dentro das famílias. Se uma família estiver bem preparada para preparar o seu filho, tanto emocionalmente, psicologicamente, se ele estiver bem preparado, eu acho que ele pode passar por uma situação muito parecida e vai conseguir superar.